Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos para a correção, resolução do Enem PPL, segunda aplicação 2021, que rolou agora em 2022, ok? E a gente vai fazer todas as questõezinhas, como a gente sempre faz aqui, corrigindo, comentando, ampliando quando possível, para que, cara, a resolução dessa questão, ela sirva com certeza absoluta num futuro para uma outra questão, né? Já que ela não vai cair igualzinho ao que caiu nessa prova, beleza? Então, o objetivo aqui, de fato, é comentar e ampliar o que der, ok? Para cada questão. Maravilha? Então, lembrem de se inscrever no canal, galera, o Kibik, pô, também nesse ano, 2022, a gente está vindo com tudo, ok? Começamos o trabalho 2021, pô, já foi bem bacana e, cara, esse ano vem muito, mas muito conteúdo, não só vídeos de resolução, mas também de muito conteúdo sempre focado, né? Nos vestibulares, né? Nem vestibulares. Maravilha? Nada de curiosidade, nem nada, meu irmão, é porradeiro de questão aqui. Show? Então, segue a vinheta, galera! Pronto, gente! Então, na prova amarela, questão 92, o cara disse o seguinte, que um agricultor, visando melhorar a vida útil dos vegetais que comercializa, optou por embalagens a vácuo. Beleza? O cara já descreve a vantagem da embalagem a vácuo. Ele diz que esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos, prolongando o período de consumo dos vegetais. Estamos falando de quem, galera? Estamos falando das bactérias que são decompositoras aeróbicas. Beleza? Então, gente, quando eu penso na embalagem a vácuo, ok? Ele está, de fato, retirando o máximo possível do que dali do alimento, gente? Do que está embalando o alimento. É o ar, ok? E o ar atmosférico, galera, vocês precisam ter uma noção razoável, ok? O ar atmosférico, ele tem, na sua composição, razoavelmente, uns 78% de nitrogênio, beleza? Ele tem aproximadamente uns 20% de quebrado, né? Por cento de O2, ok? E muito pouco CO2. Para vocês terem ideia, CO2 é algo próximo de 0, 0, 3% de CO2. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é o fundamento básico, é importante vocês tenham essa noção. Então, galera, quando a gente pensa em bactérias aeróbicas, o que eu tenho que pensar? Exatamente nele, olha quem está aqui. Peguei um esquema, a gente está à prova da UERJ, ok? De uma questão da UERJ, que me trouxe aqui a membrana plasmática bacteriana. Galera, lembrem, isso é importantíssimo, tá? A relação, inclusive já caiu no Enem, das queridíssimas mitocôndrias e cloroplastos com procariontes, ou seja, com bactérias, ok? Então, esses caras foram englobados por células eucariontes, ok? E, meu irmão, numa relação boa para todo mundo, para a célula eucarionte, quando eu relaciono a mitocôndria, eu penso em saldo de ATP e penso na mitocôndria que ficou num bem bom danado ali, protegida pela célula eucarionte. Então, eu falo de uma relação mutualística, de uma simbiose entre esses caras, já que rola dependência. E, por isso, chamaremos de teoria ou hipótese, né? Tem gente que não deu 100% de crédito ainda não, mas teoria endossimbiótica, ok? Então, isso é muito importante, tá? Então, é a ideia de que cloroplastos e mitocôndrias foram englobados por células eucariontes e passaram a viver, ok? Numa relação simbiótica, por isso que é endo e simbiose, ok? Tranquilo? Então, gente, as bactérias, né, elas utilizam oxigênio na famosíssima cadeia respiratória, olha ela que bonitona, ok? Vale aí, ó, um vídeo, porque, meu irmão, isso já caiu agora há pouco tempo do Enem, falando até desacoplador de cadeia, cara. Olha essa questão aqui, que bonita a correção dela, beleza? De como que acontece a produção do ATP. Só que a gente tem um oxigênio normalmente relacionado a o que chamaremos de aceptor final de elétron. Hum, Vitão, então essa é a importância, exatamente, para que a cadeia respiratória esteja funcionando numa boa. Tranquilo? Então, de fato, a ideia da embalagem a vácuo é a gente eliminar quem, ó, quem tem muito no ar atmosférico, é o oxigênio, beleza? E aí você, meu irmão, reduz a probabilidade de ter bactérias aeróbicas decompositoras, maravilha? Então vamos lá nas alternativas, ó. Esse tipo de embalagem impede a proliferação de micro-organismos por quê? Retém água, não é bem a ideia, né, gente? O máximo que vai ter é a água que já constitui o alimento. Influência no pH? Também não, né, gente? Não tem, não vai controlar o pH. Evita a perda de nutrientes? Cara, não vai ter grandes modificações ali, a não ser, né, que role decomposição. Mas a ideia é exatamente isso, não ter a decomposição. E mantém a temperatura constante? Ah, pega esse recipiente e taca no sol pra ver se não esquenta também. Então não tem a ver com temperatura, ok? Então, de fato, é impedir o contato com o oxigênio para que, meu irmão, essas bactérias não sobrevivam, beleza? Então, galera, uma questão, normalmente vocês perguntam, pode colocar essa questão aí lá no bloco das questões fáceis, beleza? Com certeza houve um índice grande de acerto dessa questãozinha. Maravilha, gente? Tranquilo? Espero que tenham curtido qualquer dúvida, galera. Mandem mensagens aí, a gente vai trocando figurinha. Show? Até a próxima. Abra com Sol. E aí